A parceria entre a Prefeitura de Paranaguá e o SEBRAE vem capacitando micro e pequenas empresas para participarem de licitações. Veja. Inaugurado há três meses, o Escritório de Compras Públicas de Paranaguá vem atendendo e orientando micro e pequenas empresas regionais para participarem de processos licitatórios do poder público, um benefício importante ao alcance dos empresários. Nosso interesse do município é comprar das empresas locais, então a gente sempre, era um questionamento que tínhamos, por que as empresas de Paranaguá não participavam tanto dos processos licitatórios, né? E buscando essa resposta é que nasceu o Escritório de Compras em parceria com o SEBRAE. O que o Escritório de Compras vai fazer? Vai assessorar, vai orientar, vai explicar para as empresas que tenham necessidade de entender como funciona o processo licitatório e dar toda a assessoria necessária para que essas empresas possam vir e participar corretamente dos processos licitatórios da Prefeitura. A Prefeitura de Paranaguá é uma das empresas públicas que mais compra no município. E através do Escritório de Compras, o objetivo é que mais empresas locais venham a ganhar as licitações, girando assim a economia local. Porque só no primeiro trimestre já tiveram sete empresas de Paranaguá que foram assessoradas pelo Escritório de Compras, que participaram dos processos de licitação e que ganharam alguns lotes, ganharam algumas licitações. Então isso nos deixa bastante felizes, bastante otimistas, porque realmente o objetivo está sendo alcançado, que é fazer com que as empresas participem e torcer para que elas ganhem os processos de licitação. Então a gente está bastante feliz, bastante satisfeito com o resultado do trabalho do Escritório de Compras. Recentemente, uma empresa paranguara venceu a primeira etapa de uma licitação de extintores de incêndio, certame que habitualmente era arrematado por empresas de fora. Essa semana tivemos a alegria de saber que dos 53 lotes, 35 foi arrematado por uma empresa de Paranaguá. Então a gente ficou bastante feliz, a licitação não acabou ainda, então a empresa ainda não é a vencedora, precisa terminar todo o trâmite do processo, mas a gente já ficou bastante feliz porque ela já conseguiu arrematar 35 itens dessa licitação. Então há uma grande possibilidade desse dinheiro não ir mais para fora, desse dinheiro ficar aqui na nossa cidade, que é isso que a gente quer também. Os empresários que procurarem pelo espaço irão receber orientações importantes para participar de processos licitatórios, não somente no município de Paranaguá, mas de qualquer cidade do Brasil. Eles vão acabar aprendendo como que funciona essa dinâmica e acabam podendo participar também de outros processos de licitação. Então assim, os empresários só têm a ganhar com esse benefício que a prefeitura está disponibilizando, por essa ferramenta que o município está colocando à disposição do empresário. O escritório de compras de Paranaguá funciona de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às seis da tarde, no Palácio São José, sede da Prefeitura de Paranaguá, na Rua Júlia da Costa, em frente à Praça dos Leões. Importante é qualificação, né? Não deixa de ser qualificação.